Alô meu povo, Bruninho Escandar, hoje nós estamos aqui na cidade de Curitiba E eu estou aqui, ó, na AZS Capitações, do meu grande amigão Zico, vamos entrar aqui para ver, gente, ó, deixa eu te conhecer aqui Procura captação, gente, ó, aqui tem as gaias para vender também, ó, né, ó Tem um certificado de registro, descoberado, aqui, ó, aqui, ó, na captação Toda a linha que ele trabalha, e ele está vazando a minha super sexta, vamos abrir a porta aqui, ó 3, 2, 1, gavala Fechando aqui, alô Zico Gente, ó, ei Meu Deus, alá Zico, o que você fez na gaita? Aqui montamos a AZS 109 Power A captação O que que tem das novidades da 109 Power? Fala pra nós, como é que é o sistema aqui? 109 Power está saindo com 6 microfones 6? 6 na mão direita, o microfone lá nos baixos Equalizadores tonais De série, já os 2 LEDs, o indicador de Power On e o indicador de bateria fraco 2 LEDs? Ah, para quando falhar a bateria... Isso, não precisa ficar na... Você não fica na mão no meio do bairro Não vai ficar na mão... Mesmo assim, passando o bairro vermelho não quer dizer que você vai ficar na mão, né? Você vai ter ainda 4, 5 horas aí de... De reserva para utilizar o equipamento Os fios mudaram também, como é que é aqui? Sim, cabeamento, né? Todo o cabeamento fabricado agora por nós aqui, todos eles com a marca AZS, né? Então os jaques também a gente personalizou, mandou fabricar... Olha! Se for por qualquer tipo de microfone não vai fugir Sim... E geralmente os botões de volume A própria estrutura do instrumento já fornece esses rasgos, as figuras geométricas que você pode aproveitar para incluir aí os botões Entendi... É um modelinho bem legal esse modelo Tem uma rejuição muito grande a realimentação E só mais uma dúvida Sim, sim O bençoado da microfonia Exato Meu Deus do céu! A gente vai testar ali para você, a gente chega até 45 dB de rejuição Olha! E uma distorção praticamente nula Então... Isso aí, fazendo aquele barulhão Isso aí! É isso aí, Marcelo! E o som além, além do som natural, né? Uma vantagem da AZS, que sempre foi do início a busca pela qualidade e a microfonia mínima, a realimentação mínima Tocar equipamento top de linha é fácil, qualquer microfone você toca Mas a nossa vida não é assim Então a gente geralmente pega equipamentos com poucos recursos Temos aqui o circuito DZ Zero Cross, que faz inversão de fase automática, então ajuda muito na questão de microfonia Olha! Então, morelinho, show de bola Olha! Que eu vou abrir para ti Olha lá! Dá mais um close aqui nele Aí, olha lá! Desde 2007 aí, olha! 2007 2007, gente É! É essa aí, olha! Nessa vida aqui É isso aí! Aqui é a oficina Ei! Olha lá! É tudo, tudo, tudo certinho aqui E nós vamos fazer um som para o povo ver, né? É isso aí! Vamos lá! É isso aí! Então, pessoal! Vamos testar agora a AZS 109BOR AZS 109BOR No lugar Gente, olha como o som desse SAMBONE Aparece na minha roda indigência Vocês já estão começando tanto já Minha música gosta de tocar isso aqui, olha! Olha aí! Olha! Sim! 蹲indo! Diego,ふ Wireless! Você está começando tanto! Olhe o timbre dessa abana! E não racha! Era o timbre dessa abana! E não racha! Não, Zezer! Não, não, não racha! Então, agora o volume tem qualidade de A Actamento e não acho que é muito som, é muito som do caralho e os tomos, você vai atirando, vai deixar ela mais importada e vindo o Ruiz Ghandari usa, recomenda gente, estalhe na sua sambona, AZS Capitações o que você coloca aqui é bom né Zito? você coloca aqui dentro da igualdade, a lenda mais simples, até a ponta, você vai ter igualidade AZS